olá pessoal bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal se você não for inscrito já se inscreve tá bom não esqueça de deixar aqui embaixo seu like e se você for novo ou nova por aqui seja muito bem vindo e hoje eu vim com mais um vídeo aqui para vocês tá bom eu comprei um presente para o meu pai dia dos pais e aí estou indo levar para levar para ele aí eu vou estar mostrando para vocês tá bom então o barulho de cá então gente olha quem tá aqui ai meu deus e a gente tá indo lá na casa do meu pai agora porque eu vou levar lá o presentinho dele dia dos pais aí eu vou mostrar para vocês tudinho quando eu chegar lá tá bom e olha pessoal presente do meu pai tá aqui nessa sacolinha não tá dando para mostrar direito aí estou indo lá levar para ele e aí quando eu chegar não sei nem se vai gostar gente mas importante que é de coração né o dia dos pais foi ontem para mim todos os dias é dia do meu paizinho né mas como tem esse dia né dia dos pais e aí né eu não pude ir lá ontem mas eu estou indo hoje eu fiquei lá também um dia antes é o dia todinho com ele no sábado e o dia do sábado dos pais foi um domingo hoje e hoje é segunda-feira tô indo lá agora levar o presentinho dele e estou levando vocês comigo tá bom que avenida estamos indo para lá ele tá na roça e aí quando estiver lá pertinho vou mostrar para vocês também tá bom e até spike tá indo ó a cara dele até spike tá indo para casa de vovô e o outro ali ó carmosinho o spike spike grande e spike pequeno e mãe fala falar isso comigo quando eu indo para casa de meu avô difô nossa comenta e aí eu pe залamos nossa comenta receita meu cabelo efe e bom assim acabando de completarem eu tenho que descer para ficar ab Tumblr no meu lugar ai ai i wrestle olha lá chefe ai o que você tá fazendo meu lugar spike estamos indo, já estamos aqui na escada de chão, que vai lá para casa do meu pai você vai ver seu vovôzinho? gente mas tá seco, o tempo feio, tudo seco o dia desse tava tudo bonitinho né namo? tudo verde, olha o céu como tá, o céu tá bonito mas os capim não tá não, estamos chegando ali na casa do meu paizinho, olha lá, ali é a casa dele olha como tá feio gente, tudo seco, aquela casa ali também pertence ali, cadê? ali também pertence do meu pai e ali, ui, quase não deu um buraco olha ali a casinha do meu paizinho encontrou os primos oi Spide, você encontrou seus primos? passa traz aí pra mim eita, encontrei meus primos, olha, olha ali, caixa de favor olha onde é que tal fazia a novela olha gente, olha olha lá gente tem que ver o pai, tá gente de olho na novela, velho como é que pode? meu veninho bonitinho eu vim trazer um presentinho pro dia dos pais, pra você aí, eu trouxe o presentinho dia dos pais, pra você eu trouxe tá vendo gente, eu trouxe o presentinho pra ele, não sei se ele vai gostar, mas se não servir, nós troca o presentinho pro dia dos pais ai gente, eu comprei o presentinho pro meu pai, comprei uma bermuda jeans pra ele o número dele, 38 ele disse que gostou eu só queria que ele experimentasse, fala pra mim, vê a cara dele tava tirando a sonequinha, velho não, tava... tava de longe experimenta lá pra mim, vê ó lá, ó ó lá, ó lá ó lá ele com a bermuda, ó tá com a bermuda ele cimentou a bermuda, ó lá a bermuda agora só falta dar um abraço que eu te dei ontem, né, meu vizinho Elisa dos pais, viu Deus abençoe você grandemente porque você é muito bonito pra mim você é muito especial pra mim, viu hum 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 então é isso, pessoal vou finalizar esse vídeo por aqui, né aqui já é outro dia né vou estar finalizando aqui com vocês espero que vocês gostem né se você gostar deixa aí seu like se inscreve no canal tá bom e se você for novo ou nova por aqui seja muito bem-vindo tá bom então é isso, um grande beijo fiquem com vocês tchau